Salve, salve galerinha, beleza, tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano, chega, não vou trazer mais um vídeozão pra vocês aí Um vídeo ensinando a vocês como vocês conseguirem um carro Pra você que tá iniciando aí no GTA Online Conseguir um carro pra você conseguir uma grana muito fácil De um carro bacana Eu tô aqui com a Sandy King Esse carro aqui é a Sandy King SWB Off Road Você acha ela aqui andando com os NPC Eu estou nessa localização aqui próximo ao presídio, tá vendo? E o carro que a gente vai spawnar vai ser bem aqui, tá? É o carro, é outra Sandy King, só que uma Sandy King tunada, mano Então você vem aqui nessa região aqui, chegou aqui nesse ponto aqui Daqui você vai fazer esse trajeto pra você tá pegando ela Basta primeiro você tá dentro desse horário Depois das 13 horas, tá? No período da tarde Qualquer dia da semana você pode vir aqui Basta chegar aqui com uma Sandy King normal E você vem aqui, ó, desce essa estrada Vem descendo por aqui, ó E lá naquele estacionamento, lá na frente, ela vai aparecer, beleza? É só você vir aqui, ó Sai nesse abuso aqui Sai pra lá E ó lá, já apareceu a Sandy King amarela, mano Depois das 15 horas é só você vir aqui e fazer isso aqui, beleza? Vamos ver quanto que custa essa Sandy King Já vou pegar ela aqui, ó Essa que eu tô aqui, a de NPC Ela vale 3 mil, 2 mil E essa aqui vocês vão se abismar com o valor Vocês podem ver que essa conta é iniciante Eu tô apenas com 1.400 só na conta Tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou vender essa Sandy King E vamos ver quanto é que ela paga aqui Do mecânico Já tem uma oficina bem aqui, ó Você viu que ela não tava aberta Não tava fechada, né? Não precisa quebrar o vírus Já entro direto Vamos pegar aqui Vamos já aqui em vender Olha o valor dela, mano 17 mil Lembrando que você só pode vender Se não me engano, acho que é 2 Ou 3 veículos por dia, tá? Dia de jogo Tá? Então você não pode exagerar E ir na venda Pra ficar farmando muito só na venda Porque senão vai dar ruim, beleza? Já tá vindo outra Sandy King aqui Sandy King normal Já vou pegar essa aqui E vou spawnar outra Sandy King agora Pra mostrar pra vocês Aquela foi amarela Vou tentar spawnar a azul, beleza? É só você vir aqui, ó Tá, toma Sandy King Nesse horário aqui Sempre tem passando Sandy King por aqui Você vai virar aqui Cuidado pra não bater no post Senão você se explode Vamos que vamos Sobe aqui, ó Sobe Então, sobe, sobe, sobe Já deixa aquele likezão Pra fortalecer aí o vídeo, beleza? Se você sabia disso aqui Comenta aí Se você não sabia Comenta também, beleza? Chegou aqui nesse arbusto aqui Dessa curva, ó Olha aqui essa árvore Vira pra cá E vamos descer novamente, beleza? Já estou com outra Sandy King A mesma SWF Off-Road Beleza? Só vim aqui, ó Não tá aparecendo nada ali Chegou aqui no arbustozinho Tirou pra fora E vamos esperar Vamos ver se vai aparecer Apareceu lá já a outra Sandy King E apareceu agora a azul É sempre bom você deixar pra vir aqui Fazer isso aqui Depois das 13 horas Das 15 horas, tá? São 16 e 21 Palnei duas já Vamos ver qual que é o valor dessa aqui Eu não lembro se vai dar de vender essa aqui Porque como eu disse Tem um limite de venda Tá? Então eu acho que essa aqui Não vai dar de vender Mas eu vou tentar ver só o valor dela, tá? Então aqui sempre tem Sandy King Se não tiver Sandy King passando, mano Aí você vai, dá uma volta Vem de novo E espera aparecer aquela Sandy King de NPC Vender, ó Não dá Só deu de vender uma, beleza? Então eu vou consertar essa aqui E vou ficar com essa aqui Essa azul, ela vale mais, tá? Ela vale, acho que uns 2 mil ou mais do que a amarela, beleza? Então pra você guardar na sua garagem Não esqueci de avisar pra vocês É só você entrar aqui na qualquer oficina Você vai na oficina, tá? Entra aqui nela, né? Vou entrar aqui, ó Vou guardar esse carro pra mim Então o que que eu venho aqui? Eu venho aqui a prevenção de perdas e roubos, tá? Você paga aqui o rastreador 2 mil E pronto, ela já tá na sua garagem Cobertura total, ela vai ficar Se você explodir ela Ela vai voltar pra sua garagem, tá? E dá direito se ele for substituído Ele vai ser substituído caso for destruído Então eu vou colocar já a cobertura total nesse carrinho aqui Beleza Já vou sair aqui Vou tentar pegar agora a amarela novamente Vamos ver Vou vir aqui, ó Não sei se vai dar tempo por causa do... Eita, bati Não sei se vai dar tempo por causa do horário Porque tem horário das 15h até as 17h Já tá dando 17h Eu acho que não vai dar mais tempo, hein, cara? Mas vamos lá ver se vai dar tempo Vamos lá Vamos ver aqui, ó Sobe aqui o monte Vira aqui, ó Nessa outra árvore aqui Você já desce Lembrando Tem que estar nesse horário Depois das 15h Antes desse horário, mano É muito difícil dela spawnar, tá? Spawna Mas é muito difícil Chegou aqui, ó Já tá o rastro aqui de onde eu saí Saí Tirei pra fora Vamos ver se vai aparecer Eu acho que não aparece mais Porque já passou do horário, né? É, acho que agora não vai aparecer mais Mas Já consegui Uma caminhonete de zona Muito massa aqui, ó Olha só que top essa aqui, mano E a amarela também Muito da hora, né? Então Só você deixar o likezão aí Pra fortalecer Se inscreve no canal Ativa a notificação Beleza E é isso Valeu Fui